Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada. Meus amigos, minhas amigas, estamos aqui para trazer esse vídeo para vocês que eu considero bastante importante. Por isso eu espero muito contar com a sua compreensão para você assistir até o final e passá-lo adiante. O que está acontecendo? Todos nós sabemos que a Receita Federal tomou uma decisão de anular uma isenção que o Bolsonaro, de forma imoral, tinha dado para as igrejas, envolvendo o pagamento de pastores, de padres. Não interessa a religião. O certo é que é imoral, porque se eu pago impostos, se você paga, todos nós temos que pagar. Pois bem, a partir dessa decisão da Receita, os pastores venderões resolveram culpar o Lula e atacá-lo de forma inacreditável. Dentre esses pastores, o pastor Silas Malafaia, que é um dos piores, e o deputado Sostenes Calvalcante, resolveram fazer um vídeo mentindo, dizendo que não se tratava de isenção e sim de uma questão previdenciária e fez diversos ataques a Luiz Inácio Lula da Silva. Nós só vamos trazer aqui aquele trecho que nos interessa para a gente desmenti-lo, porque ele diz que é uma questão previdenciária. E nós vamos provar que, na verdade, era uma isenção de dinheiro recebido por pastores e padres das igrejas. Nós vamos deixar isso bastante claro. E quem é que vai demonstrar isso? O próprio Bolsonaro, que fez propaganda disso antes da eleição de 2022, falando sobre isenção. O TCU e a Receita Federal. Antes de irmos diretamente a esse conteúdo que desmascara Malafaia, Sostenes e a sua turma, eu gostaria de pedir a você, mete o dedo no like, é importante demais. Deixe seu comentário e, por gentileza, passe adiante. Vamos começar pelo trecho, aonde esse tal de Sostenes, deputado federal, mente covardemente sobre o assunto para incitar os bolsonaristas contra Luiz Inácio Lula da Silva. A imprensa estampou manchetes como essas. Governo suspende isenção fiscal sobre salários de pastores benefício havia sido dado por governo Bolsonaro. Um monte de manchetes, entrevistas e debates nos principais canais de televisões falando sobre imposto de renda de pastores que Bolsonaro teria dado isenção. Eu quero abrir esse vídeo dizendo que é mentira, é fake news da imprensa e do atual governo. É um absurdo o que hoje foi dito por todos eles. Quero esclarecer a todos vocês o que é o ato declaratório de junho de 2022 do governo Bolsonaro. Este ato visa tão somente esclarecer dúvidas que a Receita Federal tinha sobre questões previdenciárias de sacerdotes. Bem, pessoal, você acabou de ouvir aí esse mentiroso tentando justificar, atacando a imprensa, atacando o governo Lula, alegando que, na verdade, o conteúdo do ato assinado por Bolsonaro dizia a respeito à questão previdenciária. Mas é mentira. E a gente vai esclarecer, inclusive com o próprio Bolsonaro, desmentindo essa criatura. Vamos começar? Para começar a desmascarar essa gente, a gente precisa de algumas informações. Vamos começar por essa matéria do Poder 360 de agora e continuaremos com uma outra matéria do Poder 370, exatamente da época que o Bolsonaro assinou o ato isentando as igrejas de pagar impostos em relação a vários pagamentos realizados a pastores. Olha o que nós temos. Físico de Lula anula a isenção para líderes religiosos dada por Bolsonaro. O Poder 360 é bom que nós tenhamos em mente que ele é bolsonarista até certo ponto. É de direita, tá certo? E é ele que está trazendo isso aí. Mas vamos adiante. Olha o que nós temos aí. Isso aí é um trechinho de uma nota do TCU. O que é que o TCU diz sobre esse assunto? Os valores pagos pelas igrejas aos líderes religiosos não eram considerados remuneração direta ou indireta. Foi isso que o Bolsonaro fez. Ele assinou o ato desconsiderando esses pagamentos. Aí continua o TCU. A isenção foi dada duas semanas antes do início da campanha eleitoral pelo então secretário da Receita Júlio César Vieira Gomes. Ele era funcionário público do órgão e foi demitido depois de envolvimento no caso da joia recebida pelo ex-presidente como presente da Arábia Saudita. Vamos continuar. O processo trata de representação do MP TCU ou seja Ministério Público do TCU para avaliar a legalidade e a legitimidade da ampliação de isenção de impostos para remuneração. Veja em nenhum momento nós temos aí o TCU falando em previdência em benefícios previdenciais ou seja deixando claro que esse deputado pastor Sostene Cavalcante mentiu de forma vergonhosa. Isenção de impostos para remuneração recebida por pastores conferida pela referida norma diante de possível desvio de finalidade e ausência de motivação. Bem pessoal aqui para tirarmos todas as dúvidas para mostrarmos de forma assim cabal que tanto Malafaia como esse pastor já que o Malafaia foi quem passou adiante são mentirosos. Olha o que nós temos aí veja isso aí Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil Ato Declaratório Interpretativo RFB número 1 de 29 de julho de 2022 dispõe sobre os valores despedidos com ministros de confissão religiosas como os membros de instituto de vida consagrada de congregação ou de ordem religiosa nos termos dispostos na legislação referente a tributação não tem absolutamente nada com a questão previdenciária então é uma mentira do pastor Sócenes para atacar o Lula está certo? Agora pessoal nós vamos trazer uma fala que desmascara de vez estes vendilões da fé o próprio Bolsonaro quando dá a assinatura desse ato ele fazendo propaganda para a eleição de 2022 ele falou sobre isso e falou de isenção vamos ouvi-lo? mas por questões de não me entender perseguição isso não era cumprido e a Receita agora entendeu depois de um projeto aprovado no Congresso entendeu que essas ações se fazem em todos os respectos então precisava perigo até que passei uma córra no diálogo pessoal olha que coisa sensacional ele diz que essas isenções se fazem necessárias em todos os aspectos e aí ele diz mais né ele olha para os caras e diz se ficou alguma coisa fora nos procure para a gente dar uma ajeitada para a gente colocar nesse ato de declaração interpretativa ou seja o próprio Bolsonaro isso aí foi pouco antes dele começar a campanha de 2022 ele se vangloriando dessa isenção evidentemente na busca de votos então peço a você que está aí eu peço a você que vá assistir esse vídeo vamos passar adiante não vamos deixar esses mentirosos usarem essa falácia que o caso envolvia a questão previdenciária para tentar atacar o governo Lula para tentar fazer a cabeça de evangélicos para continuarem votando errado contra o nosso país gostou dessa informação se gostou não esquece não mete o dedo no like comenta e passa em todos os locais que você tiver acesso o povo precisa saber a verdade muito obrigado a todos vocês voltamos a qualquer momento com mais um vídeo informativo na nossa live